O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano, eu voltei. Pois é, vocês acabaram de me ver numa aula de matemática e eu voltei para mais uma aula de matemática na sua telinha. E agora o meu recadinho vai para aquele aluno ou aquele professor que não estava, não conseguiu chegar no nosso primeiro momento de aula, certo? Então vamos lá. Olá, boa tarde a todos os professores, alunos, pais e responsáveis que estão aí na telinha, no celular, acompanhando as aulas do Centro de Mídias. E aí eu já vou abrir com um recadão, vamos lá. Eu sempre acompanho o chat, né? E aí eu verifiquei algumas mensagens ontem sobre por que não estava se utilizando o livro do EMAI. E aí eu vou esclarecer. Por que a gente não está utilizando essa semana o EMAI? Porque nós estamos utilizando um outro material, que é o material do Aprender Sempre, volume 3, sequência 2 do quarto ano, certo? Então as aulas dessa semana elas foram pautadas nesse material, do Aprender Sempre, ok? Então quem já tem o material em mãos vai conseguir acompanhar as nossas aulas, claro que com as devidas adaptações, porque ele foi adaptado para esse momento de distanciamento, né? Mas vai conseguir realizar as atividades, fazer as suas anotações no próprio material. E quem não tem o material também não tem problema nenhum, pode realizar as anotações e as atividades no caderno. E posteriormente, quando o seu material chegar, você passa tudo para o material. Certo, aluno? Não tem desculpa para não participar da nossa aula de matemática, que eu sei que é a preferida de vocês. Falem para mim que é, por favor, hein? Certo? Pessoal, vamos lá. Eu quero dar então, né, novamente as boas-vindas aos pais e aos professores que já estão aqui no nosso chat. A professora falou que infelizmente ela não tem o material ainda. Calma, esse material vai chegar. É até legal, eu vou dar uma dica, tá? Claro que não é obrigatório, mas é só uma dica para quem quer acompanhar de pertinho as nossas aulas. Vou voltar aqui. O material do Aprender Sempre já está disponível na nossa página na internet, tá ok? Então você consegue encontrar o material e se você desejar, claro que não é obrigatório, você pode imprimir o material. O material vai chegar, né? Tem toda uma logística e por isso às vezes demora a chegar em algumas localidades. Mas ele vai chegar. Mas para quem já quiser consultar o material, esse material já está online, ok? Então não tem problema nenhum. Já podem estar lá imprimindo e fazendo as suas anotações, professores e alunos. Claro, é facultativo. É só se o professor ou aluno quiser. Certo? Vamos ter hoje três aulas de matemática. Já tivemos uma. Esse é o nosso segundo momento de aula e ainda vamos ter mais três. Mas poxa, professora Aline, três aulas de matemática. Três aulas de matemática, pessoal. Não tivemos aulas na segunda-feira por ser feriado, então hoje temos três. E amanhã mais três aulas de matemática. Certo? Então, sem mais delongas, vamos à nossa habilidade do nosso segundo momento de aula. Certo? Vamos lá. A habilidade. Então, nesse momento, são três habilidades. EF-04 MA-01A, ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos três ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Segunda habilidade, EF-04 MA-03, resolver e elaborar situações, problemas, com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como o cálculo, o cálculo mental e o algoritmo. além de fazer estimativo, além de fazer estimativas e o arredondamento do resultado. E a nossa última habilidade desse segundo momento de aula, EF-04 MA-06B, resolver e elaborar situações, problemas, envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como o cálculo por estimativa, o cálculo mental e o algoritmo. Certo? Muito habilidade para uma aula só, mas a gente dá conta, a gente vai trabalhar todas elas agora, certo? E antes da nossa mão na massa, eu venho dar minha boa tarde para o Andrei. Olá, boa tarde, Andrei. Preparado para mais uma aula de matemática? Olha, bora! Então, vamos começar. E venho de novo fazendo aquele link entre a arte e a matemática, que tem tudo a ver. Vamos ver o que a gente vai ver hoje na nossa aula. Nesta aula, vamos conhecer uma obra do pintor holandês, Vincent van Gogh, e realizar o cálculo mental, utilizando diferentes estratégias. Vamos lá, vamos dar uma lidinha, então, agora na nossa primeira situação, problema. A senhora Célia, avó de Ana Júlia, perguntou às meninas se havia obras de Van Gogh para serem apreciadas em visitas virtuais a museus. Ela explicou que Vincent van Gogh foi um pintor holandês que nasceu em 1853 e faleceu em 1890, na França. No acervo do MASP, elas encontraram a obra Passeio ao Crepúsculo e a apreciaram na visita virtual. E aí, agora vem dizer para vocês que, vou até aqui, ó, eu não tive autorização para usar o lavrador de café. Mas, esta obra, Passeio ao Crepúsculo, essa eu tive autorização. E eu vou mostrar para vocês, certo? Vamos lá? Essa é a obra, Passeio ao Crepúsculo. Olha, aí, ó, para vocês verem o quê? Todos os detalhes, né? Olha, a professora Sandra falou que deu a biografia de Van Gogh para os alunos lerem. Muito legal, hein? Então, essa aqui é a obra que nós vamos trabalhar hoje. O autor, a gente já viu, né? Van Gogh, Vincent van Gogh. Essa pintura, ela começou em 1889, ele começou a pintar e ele terminou em 1890. A técnica utilizada foi o óleo sobre tela. E as dimensões do quadro são de 52 centímetros por 47 centímetros, certo? Então, essa aqui é o quê? A ficha técnica da nossa obra. Olha o oráculo mostrando todos os detalhes da obra para vocês, hein? Aí não tem desculpa, hein? Muito bom. O oráculo acabou de me dizer aqui, ó, que o Andrei está dentro do quadro, hein? Vocês viram, né? Vamos lá, pessoal. Com, ó, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Com o apoio nas informações sobre a obra, responda às questões. Questão A. Senhora Célia comentou que Van Gogh iniciou a pintura dessa obra em 1889 e a concluiu em 1890. Ela perguntou às meninas se o término da pintura ocorreu há mais de 200 anos, há menos de 200 anos, ou exatamente há 200 anos. O que você, aluno do quarto ano, responderia à senhora Célia? E aí? Mais de 200, menos de 200 ou exatamente 200 anos? Olha, eu vou falar que o oráculo puxa o saco de vocês, né? Mostrando que é a data para vocês realizarem o cálculo, né? Então, vamos lá, agora não tem desculpa. Mais, menos ou exatamente 200. Qual é a opinião de vocês? Vamos lá? Que era a resposta dos alunos. Vamos lá? A professora Mônica falou que a Maria Eduarda e a Giovana disseram menos. Vamos avaliar isso, porque em matemática a gente tem que testar tudo, né? Então, vamos lá, vamos testar. Eu vou usar uma técnica aqui para testar, que pode ser a técnica que você, aluno do quarto ano, utilizou, ou você pode utilizar outra, certo? Mas eu vou utilizar uma aqui, ok? Eu vou colocar a data, né? Que ele terminou a pintura, que foi a data de 1890. E como querem saber se foi mais, menos, ou exatamente 200, eu vou somar 200. Vou somar 200, porque aí eu já consigo saber se vai passar do nosso ano, né? Do ano que a gente está, que é 2020, ou não. Então, vamos lá. Zero mais zero é igual a zero. Nove mais zero é igual a nove. Oito mais dois é igual a dez. Sube o um e um mais um é igual a dois. Olha lá, eu obtive a resposta de dois mil e noventa. Não estamos no ano de dois mil e noventa. Estamos em dois mil e vinte. Portanto, a resposta é menos de duzentos. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, menos. Só para vocês visualizarem. Menos de duzentos. Ok? Até aí? Vamos lá. A gente só estimou por enquanto. Ok? Vamos para a próxima. Há quantos anos foi concluída a obra Passeio ao Crepúsculo? Na nossa primeira, no exercício A, a gente só estimou, ok? Mas a gente não sabe exatamente há quantos anos foi concluída. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver agora o exato, certo? A gente já viu que é menos de duzentos, mas a gente não sabe o exato. Que é o que a gente vai fazer agora. Oráculo, para de dar dica, Oráculo. Vamos fazer a conta? Poxa, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá junto comigo, hein? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso ano, o ano que nós estamos agora, né? 2020. E vamos tirar o ano que ele terminou a pintura. Mil oitocentos e noventa. Certo? Para a gente saber o quê? O exato agora. Então, vamos lá. Zero menos zero é igual a zero. Dois dá para tirar nove? E aí? Acho que não, hein? Só que o vizinho do dois está zerado. Então, a gente vai pegar no primeiro vizinho que tem alguma coisa. Que é esse primeiro dois. Então, ele vai emprestar para cá. Esse vai virar dez. Agora, o dois vira um. O dez vai emprestar para o dois, que vai virar doze. E esse dez agora virou nove. Ok? Então, vamos lá. Doze menos nove. Doze menos nove é igual a? Três. Dez menos oito. Desculpa, dez não. Nove menos oito é igual a um. E um menos um é igual a zero. Ó, peraí. Agora a gente descobriu, hein? Vamos lá. Olha há quantos anos foi pintado. Cento e trinta anos, ok? E aí? A obra foi concluída há cento e trinta anos. Ó, a professora Paula disse que a Sara e a Paola acertaram cento e trinta. Muito bem. Vamos lá? Vamos continuar? C. Quais são as medidas dessa obra? Agora eu vou deixar o oráculo da quê? Aquela colher de chá para vocês. Vamos lá. Quais são as medidas desta obra? Vou deixar ele colocar aqui as medidas. E aí vocês me falam, e aí? O oráculo está rebelde. O oráculo não quer mostrar. Só porque eu falei que ele estava o quê? Dando colher de chá para vocês. Agora ele resolveu que não. Ah, muito obrigada. Está oráculo. Vamos lá. Professora Juliana. Ó, as medidas estão fáceis, né pessoal? A gente encontra ela aqui na nossa ficha técnica. Tá? 52 centímetros, no caso, por 47 centímetros. Essa está fácil, ok? Pergunta para o quarto ano, e se tem aluno aí, eu quero a resposta. Se baseando aqui, ó, nas medidas, olhando aqui a medida, seria certo eu afirmar que esse quadro tem um formato retangular? E aí? Formato retangular, sim ou não? O que vocês acham? Hum? Sim ou não? Ó, professora Célia e Alexandra disseram que sim. Sim, a gente está aqui, ó, retangular. Porque a gente já aprendeu que o quadrado é o quê? Todas as medidas são iguais, né? Aqui não são iguais. Já que não são iguais, tem um formato retangular, ok? Mas vamos para a próxima que, olha, essa aula tem assunto. A gente só não tem tempo, mas assunto tem de sobra, né? Vamos lá. Próximo exercício, exercício 2. O senhor Antônio pediu a colaboração das meninas para resolver um problema. Ele deseja reformar uma parede do banheiro e quer saber quantas peças de revestimento ele precisa comprar. Observe o desenho que o senhor Antônio elaborou para representar a parede e responda as questões. A professora Laudícia falou que está muito rápido. Pró, esse segundo momento de aula, na verdade, tem muitos exercícios. E eu não quero prejudicar o nosso aluno não passando algum desses exercícios que constam no material do Aprender Sempre. Por isso eu precisei dar essa acelerada, ok? Porque senão a gente vai acabar não resolvendo um dos exercícios, ok? Mas eu indico vocês depois assistirem a aula novamente, certo? Então vamos lá. Então esse foi o desenho que o senhor Antônio fez, ok? Até aí tudo bem? Vamos passar então para a próxima questão. E aí eu quero o quê? Ajuda de vocês aí do chat, porque a gente vai fazer uma votação. Vocês vão colocando aí no chat e eu vou riscando aqui. Pergunta A, você acha que há 20 peças, mais de 20 peças ou menos de 20 peças? Vocês é que vão responder aí, vamos lá. 20, mais de 20 ou menos de 20? Respondam no chat e eu vou aqui riscando. E aí, ó, já tenho, professora Leila, mais de 20. Quem mais? Vamos lá. Mais de 20. Quero mais gente. Vamos lá, professora Marta, mais de 20. Professora Alexandra, mais de 20. Todo mundo está votando no mais de 20, hein? Quem mais? Professora Cristiane, professora Mônica, todo mundo disse mais de 20. Vamos lá. Quem mais? Professora Ana Luíza, mais de 20. Tá, vamos lá. Nessa primeira leva, a gente só estima, ok? E como fazer essa estimativa de longe, né? Porque eu não estou aí na sala de aula com os nossos alunos. A gente está por aqui, de longe. Então, a gente fez essa estimativa em formato de uma votação, ok? E aí, a grande maioria, a grande massa do nosso chat concluiu que essa imagem tem mais de 20 peças, certo? Tá, só vamos estimar por enquanto. Tem mais uma votação. Ó, fiquem espertos aí no chat. Tem mais uma para vocês participarem. Vamos lá. Próxima. E agora? Será que essa imagem, ela tem... A gente viu que tem mais de 20. A grande maioria disse mais de 20. Mas será que ela tem 100? Mais de 100? Ou menos de 100? Próxima votação. Tá aberto? Vamos lá. Professora Lucie disse menos. Ok. Quem mais? Professora Bárbara e professora Eliomara também disseram menos. Estou indo aí na resposta de vocês. Professora Onita e Raul disseram menos. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Professora Keiko e Marinalva também disseram menos. Ok. Completamos. Então a grande maioria disse que era mais de 20. Mas menos de 100. Entendi. Então está entre 20 e 100. É isso? Isso é realizar a estimativa, aluno do quarto ano. A gente ainda não precisou o valor. Não sabemos o valor exato. Mas a gente já entendeu. Fizemos uma estimativa de que é mais de 20 menos de 100. Então está aqui no meio. O que a gente tem que fazer agora? Descobriu o exato. É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Quantas peças o senhor Antônio deverá comprar? Então vamos lá. De novo. A gente fez a estimativa. Inclusive no material de vocês, lá do Aprender Sempre, vocês vão perceber que está assim desse jeito mesmo. Tem uma perguntinha lá. Mais de 20, menos de 20 ou 20. Então você vai realizar só uma estimativa. Você não precisa responder exatamente nesse momento. Ouviu, aluno? Depois você vai realizar uma próxima estimativa. Mais de 100, 100 ou menos de 100. Você também vai realizar a estimativa. Então a princípio você vai observar e vai estimar. Ok? Após estimar, a gente chegou numa base. Está entre 20 e 100. Ok? E agora a gente vai descobrir o exato. Ok? Como a gente vai poder fazer? Inclusive, já tem um monte de professor aqui no nosso chat, dando as respostas dos alunos, que eu não vou falar por enquanto, tá? Eu vou falar só o nome de alguns alunos. O Eric, o Jonathan, o Vitor, Júlia, Emily, Sofia. Vários alunos já responderam certo. Mas eu quero mostrar qual é a estratégia. Vem comigo, vocês vão ver. O que eu vou fazer aqui nessa imagem do senhor Antônio? Eu não quero contar um por um. Eu acho que eu não preciso contar um por um. Claro que se o aluno quiser contar um por um, ele pode. Mas não é a estratégia que eu vou utilizar agora. O que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contei oito aqui, ó. Oito na vertical. Certo? Agora eu vou contar na horizontal. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho o número oito na vertical e tenho o número cinco na horizontal. Tá bom, professora? Entendi. Mas o que a gente faz com esse número? Já que não é para contar de um em um. Ó, vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Então, eu vou aqui, ó. Olha o que vocês vão fazer. Vezes oito, vezes cinco. Então, vamos lá. Vou fazer aqui junto com vocês. Oito. Opa. Deixa eu só apagar aqui o traço. Foi. Oito vezes cinco. E quanto é oito, vezes cinco? Quarenta. Quarenta. Pro, mas quando eu contei, eu contei primeiro na horizontal e depois eu contei na vertical. E na realidade, eu cheguei no cinco, vezes oito. E agora? Tá um pouco diferente do seu, pro. Galera, a gente já falou algumas vezes aqui que a ordem dos fatores não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o resultado. Portanto, oito vezes cinco ou cinco vezes oito vai ter o mesmo resultado. Que é o resultado? Quarenta, pessoal. Quarenta. Ok? Pro, eu não sou ainda muito bom em multiplicação. Eu posso contar de um em um? Você pode, aluno. As estratégias são livres. Os alunos escolhem as estratégias. Mas, dica da professora Aline. Treine multiplicação. É muito importante. E você vai precisar da multiplicação para entender a divisão. Ok? Certo? Vamos lá. E aí? Como é que tá? Aí na sala de aula. Você tem aluno por aí? Os alunos acertaram? Não? Como é que tá sendo? Professora Nara disse que os alunos... Ana Júlia, Igor, Enzo acertaram. Que mais? Professora Lucy falou que a aluna Brenda acertou. Acertou. Que mais? Ah, tá faltando dois minutinhos e pouco. Não tava no meu script, hein? Mas eu vou dar uma outra estratégia. Sabe o que vocês podiam ter feito? Vem comigo que eu vou mostrar. Contado por fileira. A gente podia ter feito por fileira. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Tenho cinco aqui por fileira. E aí eu podia ter realizado por adição. Cinco mais cinco. Aí eu somava aqui, ó. Cinco mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. E mais cinco. Se o aluno também do quarto ano realizar desta maneira, por adição, ele também vai chegar no resultado de 40. Ok? Não é utilizando a multiplicação, mas também serve. Tá? Utilizando a adição. Não tem problema nenhum. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Professores, sei que esta aula especificamente, ela foi um pouco rápida. Como eu disse, a gente tá utilizando o material do Aprender Sempre. Então, a gente tenta mostrar todas as atividades. E no caso, essa aula tinha muito conteúdo. Então, pra não deixar o aluno sem fazer alguma atividade ou ver como é que realiza alguma das atividades, eu precisei acelerar e correr um pouquinho. Ok? Mas com o material em mãos, você pode trabalhar mais tranquilamente ou o aluno pode assistir essa aula de novo pra ver o que ele perdeu. Certo? Mas foi só essa aula. Eu volto com mais calma na próxima, certo? Eu vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação pra esse outro momento de aula. Então, pode avaliar pelo QR Code ou pode avaliar pelo link da telinha. E, pois é, não vou me despedir, porque eu volto logo, logo pra mais uma aula, a nossa terceira aula de matemática com O, mais. Certo? Vocês estão preparados? Então, corre beber água, corre no banheiro e volta pra terceira aula. Certo? Galerinha, espero vocês já já. Até mais. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL